Fala galera das técnicas, é Manoel Sampos falando aqui Galera, estou trazendo para vocês aí a demorcação da vinheta Me separei de Leozinho Pisadinha Tá bom, estou trazendo a vinheta totalmente grátis para vocês aí, tá certo? Vou deixar o link abaixo para vocês fazerem o download da vinheta Tá certo? É totalmente grátis Espero que vocês gostem, tá certo? Estou disponibilizando para vocês grátis Peço a galera aí apenas que se inscreve no nosso canal, deixa seu like Comenta aí abaixo, compartilha o vídeo para a galera, beleza? Resta para vocês que isso aí ajuda o nosso canal a crescer E ajuda a todos vocês aí a trazer vídeos novos aqui para o canal, tá certo? Então vamos para a demorcação da vinheta aí E espero que todos gostem, valeu! Tchau! 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 Tchau!